Boa noite. Namastê. Hoje é dia 29 de novembro. Pelo último dia do mês. Estudos do Yoga. As limitações de como elas podem ser uma bênção. Estamos aí também no Instagram com as práticas. Live, né? De terça às sexta, às sete horas da noite. De terça às fábado, às oito horas da manhã. Lembrando sempre que as práticas ficam gravadas no IGTV. Então, não há desculpa para falar assim, eu não tenho tempo de praticar. Porque tudo depende de cada um ao seu tempinho de praticar. Se organizar, disciplina, depende dessas coisas básicas, né? Boa noite, Neuza. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite, Tássio. É isso aí. E no outro domingo, no outro domingo, dia 6. Isso. Dia 6. Que aí a gente vai falar sobre pessoas suscetíveis. Até o cartazinho aí é um menininho. Uma carinha, né? Meio assim, aqui é outra mais feliz. Suscetíveis, né? O Yoga também parece que você se perceber o autoconhecimento. Se nós somos, tipo normóticos, vamos na onda. Ou somos suscetíveis às energias também. Qualquer coisa que alguém fala, você já fica afetado. Tem todas essas coisas aí. É um assunto até que um pouco complexo. Sim. Um extenso. É. E todos nós somos suscetíveis a alguma coisa. E o outro assunto, o outro vai ser dia 6, o outro vai ser dia 13. O outro vai ser Yoga como exercício físico, né? Vai ser dia 13, né? Deixa eu ver. Se é dia 6, o outro é dia 13. E a? É. O outro vai ser Yoga como exercício físico. É, Yoga como exercício físico. Vamos falar sobre isso também. E no dia 20, dia 20 de dezembro, o Natal Yógico. Boa noite, Rafael. O Natal Yógico vai ter meditação. Vai ter meditação de Natal. E a gente vai dar um exemplo, né? Do que seria esse Natal Yógico. Leram algumas mensagens do Yogadana também, bem legais. Vai falar um pouquinho do professor Hermógenes. Vou contar uma historinha dele, que também é bacana. E no Ano Novo vai ter também meditação. Meditação de Ano Novo. Porque, não é só porque é fim de ano, mirada do ano, que a gente tem que trazer consciência, né? Ainda mais quando é fim de ano, né? Porque as energias ficam, o pessoal fica tudo doido, né? Ainda mais agora. É. Não é só por causa da pandemia. Mas quando chega o fim de ano, as pessoas esquecem o... Normalmente já se esquecem, né? Esquecem a desconcentrar o verdadeiro propósito, né? O sentido de Natal, uma virada de ano. Cometem mais abusos, né? Porque é tudo mais fácil. Tem festa de tudo que é canto. Olha, festa de tudo que é canto. Hoje em dia, hoje mesmo, né? Tem festa de tudo que é canto aqui, né? A vibração tá... Tá atinindo. Parece que a gente tá, né? Vivendo no parque de diversões. Parece que não existe mais pandemias, não existe mais nada. Paciência, né? Como diz o Leogano, não é do Andai na mata, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai dar início? Vamos, né? E aí, faz a propaganda também do YouTube. Ah, enfim. Quem não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreva, né? Coloca o joinha. O joinha ajuda, né? Vai divulgar o vídeo. Vai divulgar também o vídeo. É bacana. E agora, acho que sim, né? Tem prática lá no YouTube também. Enfim, tem vídeo todo dia, meu YouTube. Tem ioco no ovo. Tem, acho que já tem uns 300. Eu acho que já tinha uns 300, né? Não sei. Tá por aí. Tá por aí, tá quase. Tá. Andai nesse conto? Ah, vamos. Então, vamos estrando nas mãos unidas de frente ao peito, fechando um pouquinho os olhos. Trazendo consciência para a sua respiração. Se conectando a esse momento. E juntos mantramos o OM três vezes. Inspirando. OM Amm. 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 Carol. Carol, está chegando. Estou pegando a presença de todos. É isso aí. Vamos falar sobre as limitações e como elas podem ser uma bênção. Porque o Yoga traz aquela busca pela nossa percepção que somos em essência. O Espírito é algo mais do que esse corpo físico aqui do que a mente. Está separado mesmo? A pessoa pensa que mente e pensamento é Espírito. Não é não, gente. É separado também. Vai além da mente. Vai além da mente. O Espírito. A nossa alma é ilimitada. Ela não tem limites. Ela expande, brilha, irradia. E a gente encarnado, estamos sujeitos a uma série de limites. Limites físicos, todos conhecem, né? E também limites sociais. O que seriam os limites sociais? Qual é o limite social? De leis, religião. Tem uma religião que proíbe fazer determinadas coisas. Deus está limitado naquele negócio. De filosofia. De como se comportar em sociedade. Tem várias limitações que vão se impondo. Quanto mais rótulos a gente coloca na gente. Ou você é determinado time. Determinada religião. Ou sigo determinada filosofia. Mais limitado, mais preso você fica. Cada vez se limitando. Outros tipos de limites são os preconceitos. Os ódios, né? Preconceito. Preconceito, assim, por... Não é raça. Raça é reunião, né? Você fala raça porque é uma espécie humana. Cor de pele. Onde é que a pessoa nasceu. Você deve ter terminado a língua. Todas essas coisas aí. Então, limita o quê? A razão. Limita a solidariedade. E fica lá. Só tentando. Cada vez mais fechado. O que eles falam também? Sectalizado. 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 Então, a gente tem que ir derrubando essas barreiras. Que só... Que só... Que só... Que só... Limita o foco Que essa gente traitam, né? Limitam a gente. A gente cada vez mais... Com as ideias, a percepção estreita. A gente só fica olhando o foco... E não tem... Não percebe... Não há gama de opções. E de variedade, de vida. Que existe por aí. Lembrando que aberta a perguntas. Então quem quiser falar alguma coisa, só digitar. E a gente vai indo. Agora, se essa... Essas limitações são justas ou não. Se tem as leis e tudo mais. Aí... Então, essa questão fica muito... Abre um jeito demais. Mas é para trazer um pouco de reflexão também. Às vezes a gente faz assim, o político... Às vezes a gente segue, fulano falou, todo mundo segue. Está na lei, todo mundo segue. A gente tem que questionar as leis também. Porque tem uns negócios aí que... Foi feito por quem isso aí? As coisas que... Os dogmas, as religiões... Quais são os interesses por trás disso, né? Porque muitas vezes não é para um bem geral, mas existem interesses ali. Então, a gente tem que exaltar o discernimento. Numa das épocas também, porque tem uma infinidade... Se experimentamos essas limitações, estamos aqui nesse corpo aqui... Vamos falar do corpo físico. Olha as limitações sociais também. Se a gente experimenta aqui, estamos aqui na Terra, nesse planeta, é porque tem um motivo para a gente ter essa limitação. Todo mundo tem algum limite de físico. No yoga, a gente sempre fala respeite os limites. Está lá, não consegue fazer a Pachimotana, você não consegue alcançar a ponta dos dedos lá na ponta dos pés. Então, se você ficar um pouquinho... Ou no joelho, um pouco ali no joelho, já está bom. Vai chegando e respeitando os seus limites. Tem lugar que você exige. Não, vai até ponta dos pés. Mas é diferente. A gente tem que ter consciência desses limites. Porque serve para desatar os nós do ego. Vamos imaginar que a gente, mesmo encarnado aqui, não tivesse limites. A gente fosse super inteligente, super bonito, que mais... Tem uns exemplos que eu coloquei. Saudável, nunca ficar doente, forte, fortão, rico, o que você falou. E, além de tudo isso aí, teria dons artísticos em todas as áreas. Eu ia tocar instrumentos, eu ia pintar, atuar, eu ia fazer tudo. Imagina você... É o que todo mundo quer. Mas agora imagina que pessoa insuportável que você seria. De no ego. É, porque tudo que os outros fizessem, você fez. Você fala assim, eu faço melhor. E o cara fala assim, duvido, você chegava lá e mostrava. Pronto, viu? Você é uma pessoa super antipada. E não existe isso. Não tem uma pessoa que é. Pode ter existido assim, mas sempre tem algum limite. Em alguma área vai ter um limite. E essas... É aí que são as benesses dessas limitações. Porque, trabalho, se a gente só fica se dando bem em tudo, a gente fica só ganhando, não experiências, mas confirmando uma coisa que... Você já falou, não, eu sou bom nisso. E você não está acrescentando nada. Você não está aprendendo nada. Você só está acrescentando mais egos. Você está só inflando mais o teu ego. E quando a gente tem algum limite, assim, de inteligência, você é por mim mesmo. você sente aquela frustração, você tem que se esforçar, você fala assim, vamos esforçar mais aqui para tentar entender o negócio aqui. O negócio está complicado. Já tem uma coisa ainda para você trabalhar. Tem todas as limitações, mesmo físicas. Às vezes tem o corpo perfeito, mas já tem uma limitação física. Às vezes o braço, minha mão cansa do outro lado. Tem instrutores de yoga. É muito difícil o instrutor de yoga que faça tudo. Que faça tudo. Que faça todas as posturas. A pessoa até pergunta, você é instrutor, você sabe fazer tudo? Aquilo lá, você sabe fazer, tipo o que? A gente vê, parar de mão, animal bem difícil, escorpião. Escorpião. Você consegue fazer isso daí? Ramamassa, né? Ramamassa. Tipo o escapato, né? É. As pernas bem abertas. Abertura zero. É, apertura zero. O pessoal vai ver como abertura zero hoje. É, bem. que é Ramamassan. É, a postura de Ramam. Então, tem os limites lá que a gente tem que respeitar. Se você faz empurrando consigo, então eu não vou nem me meter nessa área. Mas a gente vai entrar nessa questão depois que o yoga como exercício físico. Yoga não é só, né? O físico. É você achar essa harmonia. Você perceber que essas limitações te fazem bem. Não só para crescer, porque pode ser uma coisa, que você pediu aquilo. É uma coisa que eu vejo você. Você é uma pessoa muito orgulhosa. Vamos supor, agora falando de outras encarnações. Vamos supor que em outra encarnação você foi muito orgulhoso. Porque você era tudo isso aí. Era rica, era bonitão, e coisa e tal. Pegava todo mundo, arrepiava na área. Daí você viu que o negócio é feio. Depois que você desencarnau, você já teve que pagar, né? Teve que encarar. Colher os frutos das ações. Colher os frutos das ações. E eles eram amargos. Mas ali mesmo bateu consciência. Você falou, opa, pera lá. Na próxima eu quero ter uma limitação aí. vou nascer assim de determinado jeito e coisa e tal. Vamos supor que uma pessoa que é muito assim, ah, extrovertido faz tudo. Ó, na próxima casa eu vou nascer com, sabe? Com timidez. Assim, né? Com timidez também. Porque vai barrar um pouco isso, né? E às vezes, por exemplo, a timidez, por exemplo. A pessoa, às vezes você sente frustrada, fica lutando contra aquilo. Mas você tenta entender. Será que isso aqui não é benéfico para mim? Se eu fosse uma extrovertida, você ia pegar assim, ah, me desse bem. e fosse uma pessoa mais dada, assim, com todo mundo. Porque às vezes a pessoa mais dada, assim, às vezes ela se laça. Ela se pena mais. Aí você até vai aceitar aquilo não como uma patologia, uma doença, mas vai aceitar aquilo como uma forma mais normal também. Você vai ficar assim, tão frustrado e tão lutando aquela guerra interna. Por que eu consigo fazer isso? Por que eu consigo falar em público? Por que eu não chego até aquela pessoa? Você fala, aquilo isso aqui pode ser benéfico, né? Talvez eu tenha essa limitação, né? Então, você vai analisar bem cada situação e vai perceber que para cada situação tem o momento certo para agir. Que tem até aquela coisa que Jesus falava, né? Que é melhor entrar na vida assim, um olho, é que eu não lembro o que Jesus fala. Até uma parte, eu esqueci de pegar a parte lá, que é uma parte bem polêmica da Bíblia, que é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho, né? Do que... Não, porque arranca o olho, ele fala para arrancar, quer cortar a mão fora, é melhor que a maneta no céu do que, né? Com a mão que furtou, que fez alguma coisa, com o olho que pecou, ele fala, né? Ou com a boca, que pulou, você fala, você é bom? Queria tudo isso aí? Às vezes, assim, vai ser castigo de Deus. Então, quem é um doido que vai fazer isso? Vai cortar a mão fora, vai cortar o olho. Às vezes, você está falando de uma vida para a outra. De uma vida para a outra. É só um exemplo também, não é que você fez um monte de fofoca na vida, não, não pode ser uma vida ou vai ser mudo. Não é isso? Pode ser a questão de tímido, uma timidez tão latente que você pensa um milhão de vezes antes de falar do outro. Fala assim, não, não vou falar, porque não está com a menor vontade de falar. Por mais pressão que ele surja. Então, a pessoa fica muda mesmo. E aqui lá, está passando até a, não sei se é, tem aquele livro também do Allan Kardec, O Céu e o Inferno, bem no meio dele, tem o, eu não sei se é a parte, não sei se é a purgatória que fala. Purgatória? Acho que sim. É alguma coisa assim. Que é os espíritos mais resignados, que estão com deficiência, mas só que eles ficaram quietinhos, estão com dores crônicas também, que também é uma limitação, a dor impede a gente pensar até ele agir. E quer passar a vida toda, vezes anos lá e não deram o pio, não reclamaram nada. No íntimo, desses seres, desses espíritos aí, eles estavam conscientes de que ela agra uma missão. Eles não sabiam, assim, eu sei porque eu tenho uma missão, não posso fazer isso, não posso enxergar, não posso ouvir, não posso falar. só que no íntimo deles, eles sabiam que eles estavam confortáveis, vamos dizer assim, confortáveis o sofrimento deles, sabiam que tinha que passar por aqui. Não que circunstância, eu fui pecador e coisa e tal, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que a gente fez, o que a gente vai aprontar e coisa e tal. Mas, limparam, e no filosofia do yoga, tem muitas semelhanças com essa parte espiritualista. Falam sobre o karma, as questões de queimar o karma, a gente tem que ter consciência de tudo isso aí, e cada vez que você desperta um pouco dessa consciência, e vamos dizer, se comporta, da maneira adequada, você vai eliminando um pouco, vai queimando o karma, de forma consciente, quando você queima de forma consciente, o sofrimento é menor, porque você está sabendo o que está acontecendo aqui, deve ser por isso, não sei se é por isso, mas vou ficar aqui, porque alguma coisa está intuindo ali que eu devo assistir dessa forma. E diz aqui também para a gente não ficar frustrado. Tem aquele negócio também das limitações, que a pessoa, às vezes, não se conforma com as limitações do corpo, pessoas que buscam questões espirituais mesmo, querem ver para crer. Tem aquele negócio, a gente está aqui, essa limitação, a gente sabe que é espírito, coisa e tal, mas tem aquela limitação, não podemos ver. Mas você quer provar por ela mais bem. Você quer provar por ela mais bem, daí você vai tentar buscar alguma coisa que você tome um bagulho para ver, vai tentar... O pessoal fala, que isso aí ajuda, mas a gente já falou sobre isso. É, vai falar, porque tudo que você faz nesse sentido aí é o que? É falta de fé, falta de confiança, você não está confiando. Então, você também vai pagar um pouco por isso. Porque a tua consciência está lá dizendo, não é para fazer isso, você não acredita, então, confia, velho. Mas se você não tem fé, eu quero ver, senão eu não acredito. Então, se você não tem fé, é que nem Jesus falava, se a tua fé é desse tamanho, não tem nem o tamanho de uma semente de moçada, então, são uma montanha. Claro que existem, ah, tem, tem, aqueles lá, que a gente já falou, que tem as limitações bem mais graves, então, resignados, persistem na força delas. Então, os atletas são gratos, eu esqueci o nome dele, é o Gigante Deitado, que ele também é, tipo, é da época, é um pouco mais, é da época lá do Chico Xavier, ah, eu esqueci o nome dele, é o Gigante Deitado, você vai por aí no Google, o Gigante Deitado, tem bastante texto, tem um livro dele que é muito bom, eu também esqueci o nome, faz um tempão que eu li, que ele tinha toda a resignação dele, que ele foi tendo uma doença degenerativa, era jovem, jogava bola, fazia um monte de coisa, e daí ele pegou essa doença, e foi ficando cada vez mais acamado, acamado, e até que eu não mexia nem o dedo, nem nada, ele ficou lá na cama, e depois ele ficou cego, e ficou cego ainda, e depois ele ia ficar cego, surdo, ia perder tudo, até desencarnar, e ele estava consciente disso, porque ele era um médium, claramente dênticos e tal, e ele estava super ciente disso aí, mas ele ficou resignado, tudo bem, estou sabendo o que está acontecendo, fora isso tem até o problema das dores também, as dores públicas, que eram aqueles negócios, a pessoa só fica irritada, escase, coisa e tal, e, é uma coisa que ele pediu, na outra encarnação, ele não fala muito bem, mas só que é uma coisa que ele pediu, para acontecer aquilo, para ele, tipo assim, limpar, zerar, o cara do dedo, para colocar ele, numa situação mais humilde, para provar mesmo, o que é humildade, esses espíritos, esses seres, eles têm uma coragem, fora do comum, que precisa ter muita, eu acho que é consciência, sim, e uma coragem, aqui ó, a Mariana Guilherme está falando, é Jerônimo Mendonça, eu acho que é isso, grandeza, gratidão, Mariana Guilherme, isso mesmo, eles têm uma grandeza, de espírito, é excepcional, se você pensar, cara, na próxima, é porque, quando a gente está aqui, é uma consciência, quando a gente está, no outro plano, é outra, a verdade é essa, mas mesmo assim, quando você estiver lá, na outra, deve dar um certo medinho, você vai dizer, cara, agora, quando eu estou lá, o negócio vai ser osso, vai ser pesado, mas, aí, a gente, a gente sofre, quando está aqui, porque a gente quer saber, como que é lá, e como, quando a gente está lá, a gente fica naquela coisa, ai, meu Deus, agora vou ter que encarnar de novo, como é que vai ser, né, fica só aí, conjecturando, vai ser osso, mas, é de uma sabedoria bem, bem antes, e, uma coisa que a gente não, não percebe, a gente acha que, a nossa limitação, né, intelectual também, é uma grande coisa, a gente tem o, o intelecto, todos nós, é um intelecto muito, muito, muito limitado, não só fisicamente, o tamanho do cérebro, é tantos por cento, e coisa e tal, cada um fala uma coisa, mas a percepção, do intelecto, é muito pequena, porque nós vivemos, no Belo de Maia, que é o Belo que nos impede, de ver, a verdadeira realidade, fora todas as camadas, de filtro, que a gente joga, a gente explicou isso, aí na parte da mente, todos, a, a, a alma que fala, né, uma coisa assim, sobre, sobre o intelecto, né, que todo mundo tem, tem certa, deficiência, quem tem mente é louco, é, quem tem mente é louco, isso mesmo, quem tem mente é louco, quem está na mente é louco, fala assim, não, porque eu tenho assistido a um negócio, então, já é doido, está muito, apegado, muito ligado, muito identificado, e a gente, e a gente quer transcender, não, estudar bastante, fazer isso aqui, aquilo ali, tem aquelas, que a gente falou, na live da mente também, tem aquelas limitações, e também, afinidades, por cada assunto, o pessoal que gosta, daquele determinado assunto, daquela determinada área, vai ter mais facilidade, naquelas áreas, mas mesmo assim, vai ter uma limitação, muito, muito grande, não vai saber, tudo, tudo, tudo daquilo, isso aí também serve, para a gente ficar mais, tranquilo, e fazer uma limpeza mental, de vez em quando, ficar atulhando, muita coisa na cabeça, é por isso que a gente faz meditação, que é para dar uma, eu falo, backup, não é backup, é backup? Não é, eu acho que não é backup, é para você, é para você, é para você, talvez, não dá uma, porque se não, fica muita coisa lá, e dá pressão, causa pressão, frustrações, e você fica lá, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, é muita coisa na cabeça, aquele monte de voz na cabeça, você não sabe mais quem é você, é, eu falo, ó gente, chega, todo mundo cala a boca, e, e vamos, as limitações, elas ajudam, acho que é montar o caráter, da pessoa também, ou então o jeito dela ser, o jeito dela ser, o caráter, dá quase o comportamento dela, por exemplo, se uma pessoa tem, eu vou falar do meu caso, assim, dores de cabeça frequentes, você tem, uma saúde perfeita, e coisa e tal, mas só que tem algumas coisas, que você não, não suporta muito, é muito barulho, você é mais sensível, ao som, é, barulho, som alto, é, muita, muita conversa, muita avalação, e coisa e tal, você fica meio perturbado, é, parece que consome, e, o que é que você procura, você procura, um lugar silencioso, ou então, escurinho, e aquilo vai fazer o que, você se interiorizar mais, ah, te pede de, de ficar lá, frequentando, balada, esses lugares, é a mesma coisa que intolerância, ao álcool também, né, que eu também dei isso, eu não gosto, é só de cheirar, então, ou, sentir o cheiro e coisa e tal, já tem, como é que é isso? Repugnância, repugnância mesmo, o tempo assim, que eu só, provei um pouquinho, sentir, só um, nunca fiquei de pilete, mas só aquela sensação, esquisita, isso aqui não é legal, até anestesia, para tomar anestesia, eu sou uma tristeza, eu sou um dentista, eu tomo anestesia, eu fico preguiçando o dia inteiro, mas isso aí chega, para você ficar, tipo, mais calado, fica mais introvertido, evita, né, certos lugares, turbulentos, então, algumas limitações, eu digo assim, que são mais bens, porque, o bom do caráter, também, às vezes você procurar assim, uma deficiência muito grave, mas só um negócio assim, que já, te dá uma certa irritação, você tenta evitar, já, monta um pouco da, do que que você vai ser, eu acho. Fora que existem também, aquelas limitações, eu não sei se vai entrar nisso aqui, mas, agora eu vou falar, aquelas limitações autocriadas, vamos dizer assim, por exemplo, né, limitações autocriadas, a gente vê muitos problemas psicológicos, hoje em dia, né, com esse ritmo de vida, que a gente leva e tudo, tem que ver, que isso é o que, eu gosto de falar, como se fosse uma correção no caminho, então, aparece aquele sintoma, ele está te indicando alguma coisa, tipo assim, ó, existe alguma coisa, que você está fazendo, que não está em aponia com aquilo que realmente você é, então, é por isso que isso está se manifestando na sua vida, para ver se você toma um boom, se você troca de caminho e fala, ó, é isso aqui que eu tenho que fazer, né, se você se encontra. Ou está se forçando ou se cobrando. Exatamente. Aquele ideal de ser normal, que é uma, também uma, tem uma ignorância, ninguém é normal. Normal, óbvio. É, normal. Nem fala super mole. E você fica fazendo, tipo assim, qual era o sonho? Ó, fulano consegue fazer aquilo, por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Porque eu não consigo? Socialmente, daquele jeito, o outro lá, você consegue conversar com as pessoas, eu não consigo, mas cada um é de um jeito, a gente pode forçar, o jeito das pessoas serem. Claro, pode ser uma segurança para ela. Sim. Pode ser, como a gente falou, uma benção também. São coisas que dá, dá para pensar, às vezes até, não sei se será traumas, mas é limite mesmo, que a gente se impõe, certos limites. E também tem o, às vezes a pessoa pensa, né, não sei se alguém já, já chegou assim a pensar, e a pessoa, se assim, que tem deficiência física, se eu vou pôr uma amputação, dores crônicas, ela pode fazer yoga, porque a gente mexe muito com o físico, com o corpo. Ah, claro que sim, pode fazer, mas aí depende, da deficiência, se for dor, de dores crônicas, depende de cada pessoa, porque a pessoa, se a pessoa realmente quer, aí a ideia seria o quê? Que o professor que fosse fazer, isso tivesse, todo um carinho de montar uma prática especial, para aquela pessoa. Conversar com a pessoa, conversar com a pessoa. Porque, o objetivo do yoga, a sabedoria lá, o yoga raiz, dos asanas, aliás, o objetivo dos asanas, é a gente ficar na posição de meditação, o maior tempo possível, em uma posição confortável. Por isso que a gente faz todo esse preparatório, aí a gente se estica, o negócio de você se esticar, se sentir bem, as benesses do yoga, é consequência, porque a gente tem que mexer o corpo, e movimentar essas águas, senão, a água estagnada, ela apodrece. E, a função é essa, é você ficar sentado, em uma posição bem confortável, você esquecer um pouquinho o corpo, durante, pelo menos, os primeiros minutos, né? Sim. Porque depois, morre a perna, morre o pé, né? Mas aí você já, mas aí você já. Mas aí você já. Mas depois volta, né? Eu digo morre, não, porque ele prende essa, esse termo que eu uso, não sei se você já era. É, né? Prende essa posição tranquila, Prende essa posição tranquila, e a perna, né? Você não fica sentindo a perna. É. Mas depois volta. Ah, volta. Vai precisar, né? O instrutor vai ter que, né? Se dedicar ali, e envolver, Com todo o carinho dele lá, e ver o que é que dá pra fazer. E aquilo que eu sempre falo, a pessoa também tem que querer. Também. Né? Porque não adianta, muitas vezes, acontecem casos assim, né? Familiares, falam, ah, não, o plano tá muito, você tá muito céus, eu vou levar ele lá, alguma coisa. Mas se a pessoa vem de mal vontade, não vai resolver. Porque também não tem, assim, um yoga específico. A pessoa vai falar, não, a pessoa assina a yoga younger, né? Então, o que eles falam também, que eu também acho meio absurdo, o yoga restaurativo, né? Porque a pessoa só vai, o restaurativo, tipo, a pessoa vai ter alguma postura e fica acomodando a pessoa com um monte de travesseirinho e calços. Se você procurar aí na internet, você acha aí, yoga restaurativo, uma coisa que inventaram aí. Mas isso aqui, ele se contradiz um pouco com o yoga tradicional, o yoga raiz. Porque é necessário esforço, o yoga. Você tem que ir lá, tem que ir lá, tem que gerir, tem que tremer os músculos que é para ativar os chakras, as energias. Você só fica lá, bota uma travesseirinha aqui, outra aqui, calça aqui, calça ali. Pronto, você está na postura, todo calçado. É estranho. Mas, para uma pessoa que está bem, bem acalmada lá, está bem, sirve. Né? Depende. É porque existe também várias coisas, dependendo da situação de cada pessoa, se é a pessoa acalmada, dependendo se ela pode fazer alguns movimentos, você faz alguns movimentos. Se não, você vai fazer o que? Você pode aplicar um relaxamento. Né? Também. Dá para ir na cada... É, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas vai depender, acho que, não digo assim, nem do IEM ou restaurativo, mas vai depender mais. Você pode pegar umas dicas, porque tem dicas muito boas. Não estou, falando que é assim, uma coisa, ruim. Mas só que ele pode, pega pela intuição dele e vê o que dá para aplicar ali e aplicar. Mas o ideal mesmo é a pessoa, né? Usar um pouco de força. Porque existe aquela coisa, assim, é para você criar autoconfiança, independência, né? Não é para você ficar naquela... Não, se eu vou fazer a minha prática, se eu tiver aquele determinado travesseirinho lá, aquele bloquinho, aquela cinta, aquele não sei o que. Né? É. Mas é, se o instrutor seguir a intuição dele, ele vai fazer com que o praticante, mesmo com suas limitações... limitações... Se envolva totalmente. Ele se envolva e perceba além daquelas limitações. Percebe-se? Poxa, dá para ir um pouquinho mais além. E essa que é a questão também. A gente percebeu um pouco mais. Nas nossas limitações, você... Não aceitar a limitação, você perceber ela. Por que eu tenho essa... Quer dizer, uma forma de deficiência, uma limitação? A partir daquele momento, você já encarga de outro jeito. Aquilo lá não fica com o nome mais de limitação. Sim. Às vezes até pode ser curado aquilo. Porque você vai encarar de outro jeito. Daí vai fluir. Tem as limitações também... Pessoas especiais, deficientes mentais, pejorativo. Eu nem sei mais o que é que eu uso mais. Acho que é especiais agora, né? Eu estou meio por fora. Acho que é. Mas falei, essas pessoas podem fazer yoga? Claro. Claro, se elas quiserem. Se elas quiserem. Exatamente. Se elas quiserem. Procurando o YouTube, lá tem também. Aí também vai depender de cada. Escultor também. De cada caso também. Tem diferentes tipos, né? Cada pessoa de um jeito, cada síndrome e tal. O que casa bem com essas situações é a meditação. Fazer uns exercícios básicos, né? Umas coisas bem simples e relaxar na meditação. Aí tem que ser uma meditação guiada mesmo. A Mariana está falando, acho que sim, devem utilizar o termo especiais. É, acho que é especial. Acho que é especial. Eu fiz a pesquisa lá, acho que eu coloquei limitações mentais. É, veio alguma coisa lá. É, então. Até acho que veio. Porque você vê lá um monte de matéria, é bem interessante. Porque a ideia do yoga é agregar todo mundo, né? Independente do que quer. Porque é para ajudar. É um autoconhecimento. A pessoa está se descobrindo. E ali ela vai ganhar uma percepção diferente. Vai perceber, né? Aquilo que ela realmente é. É, aos poucos. Às vezes de uma vez, às vezes, né? De forma gradativa. E ter mais paciência com a gente mesmo. E ter outros olhos também, né? Não ficar frustrado. Porque gera muito... Eu acho que... A gente se confusa muito também, né? Ah, por que eu não consigo ser de determinada maneira? Porque na infância, a gente está se descobrindo o que eu vou fazer, né? Ou então, pré-adolescência. E começa a gerar as frustrações. E você começa a perceber certas limitações. E fica, caramba. E não consegue trabalhar com aquilo. Mas pensa, pô, já tem problema. A gente vai trabalhar isso de forma mais consciente. E sempre trabalhando com a nossa consciência, porque a consciência suprema, né? A consciência devia estar dentro da gente. E acessar essa consciência... Depende de um monte de insights. São pequenos insights que surgem. A gente vai falar, por que acontece isso? Por que eu não posso fazer determinada coisa? E vai ser descobrindo. E as coisas vão vindo ali para você. Né? Aos pouquinhos. Você vai entrando em harmonia com o universo. E as coisas vão, né? Se desenrolando. Vamos dizer assim. E a gente não vai nem mais pensando, né? Por que que... está tão limitado. E o que mais? Embora tenhamos as limitações físicas e mentais, né? Porque existe aquela coisa, claro. Enquanto encarnados aqui, nenhum corpo, nenhuma mente, ela é igual a outra. Todo mundo vai ter as suas diferenças. Todo mundo vai ter as suas limitações. Vai ter as coisas que você faz melhor. Enfim. Mas falando a nível de espírito, a nível de alma, essência, todos nós somos iguais. Todos nós podemos, como que eu vou colocar, chegar nessa percepção. Do uno. Do uno. Do que realmente somos. Por isso que às vezes a pessoa fala assim. Ah, não. Mas depende da situação. Eu não consigo. Ah, não. Quando é questões do yoga, quando é questões de aspiração ou divino, todos nós podemos conseguir. Tudo vai depender da nossa aspiração. Do quanto a gente se dedica a isso. Do quanto que a gente coloca como prioridade na nossa vida isso. Porque às vezes a pessoa fala assim. Ah, não. Eu não consigo. Mas quanto você está dedicando aquilo? Né? Quanto da sua vida você está ali, sabe, disposto a perceber, a se entregar realmente aquilo? É que tem que distinguir também, né? A gente acha que uma limitação pode se conformar também, né? Depende da limitação. Tem umas coisas que você pode ver. Não, isso aqui é benéfica. Não adianta lutar contra. Sim. Mas tem outras coisas que você faz um esforcinho aí. E dá para recuperar, né? Que é intelectual, por exemplo. Fala assim, tem que estudar o negócio. Ah, meu intelectual já chegou no limite. Não vai. Mas eu estava mandando desculpa para, né? Para não se esforçar. Mas são as limitações que... Porque tem muito daqueles... Os preconceitos, né? Acho que... Não tanto da sociedade, das religiões, né? Acha que fulano, às vezes tem algum defeito, alguma coisa assim, é porque é pecado, ou porque os pais, né? Alguma coisa assim. Tem umas coisas horríveis. Sim. Que não tem nada a ver também. É. Isso é umas coisas que tem que tirar fora. Para você pensar aquela pessoa que você pensa lá que é um pecador, no fim, que nem a gente falou. Você é um espírito muito corajoso. Sabendo, né? Da sociedade que nós vivemos, né? Super preconceituosa. Tem que fazer... Apontar o dedo e falar o que é difícil. É tudo, né? Mas lá, não. Vou passar pelo negócio aí que vai ser benéfico. Mas só que é um ato aí. Engraçar que não é um ato egoísta, né? Porque a pessoa... Ela está servida de exemplo também. Sim. As pessoas estão avaliando lá. Estão sempre avaliando tudo. Mas está entrando um pouquinho lá na consciência de todo mundo. Pelo exemplo que cada um dá. De resignação. Um negócio que... Dá o que pensar. Aí eu falo alguma coisa da limitação... Às vezes do estudo, né? A gente está na escola, a gente tem que... Não, não só na escola. A gente idealiza muito. Né? A perfeição. O que, afinal de contas, é a perfeição? É, e o que é a perfeição? Porque a gente busca tanto uma coisa que, no fim, pode ser frustrante. Então, você busca tanto aquela coisa, né? Porque você acha que aquilo vai te realizar. Porque você vai estar completo quando você, né? Alcançar aquilo. E aí você alcança aquilo e fala... Poxa, eu continuo com esse vazio dentro de mim. Por outro lado, tem as coisas que a gente transcende, os limites, é bem legal. Tipo assim, fala do básico, assim, de postura, né? Para determinada postura, você está lá, trabalhando aqui, porque o legal do... no yoga, nos asanas, nas posturas, é que uma vai abrindo porta para a outra. Porque você vai alongando uma perna aqui, outra aqui. E você até esquece uma outra postura que você estava tentando fazer, e não conseguia. Depois você vai lá, deixa eu tentar fazer aquela lá, vai. Você vai lá e você consegue. Vai, caramba! Não foi! Agora pode estar indo. Porque vai alongando, vai ganhando força também, dependendo do que ele vai fazer. E com o tempo vai se soltando. Porque quando a gente vai soltando as coisas que estão tensas, né? Flui. Da liberdade. E isso aí das limitações também, a gente tem sentido de se libertar um pouco. Perceber um pouco. Aceitar determinadas limitações também é uma certa liberdade. Você fala assim, por que eu estou esquetando a cabeça tanto com isso? Porque eu não deixo que coisa seja do jeito que ela é. Todo mundo tem limites, né? Por que eu não posso ter? Não posso ser aquele perfeitão lá, né? Tem isso também. E? É isso. Acho que é isso. Lembrando que domingo que vem, vamos ter pessoas suscetíveis. Vamos aí vendo, né? Se somos assim ou não. E o que que isso pode ajudar ou prejudicar, né? Claro, que vai prejudicar mais. Se você perceber, né? Se for mais suscetível que o outro. E no outro domingo, são dia... Ah, 13? 13! Deu-me como exercício físico. Deu-me como exercício físico. E esperamos aí no dia 20, né? De dezembro. Ah, Mariana está falando. Acho que existe muita necessidade de controle, né? Querer que seja do nosso jeito, sim. Ah, tem também. A gente... A gente quer... É porque a nossa essência, nós sabemos que é ilimitado. Nós temos aquela... Ah, essa força de vontade. E a gente quer isso de alguma forma. A gente está no limitado. Como é que a gente, né? Eu dou exemplo quando a gente é muito jovem, quando a gente, né? Está lá, quer fazer tudo, né? Porque a gente está cheio de energia. A energia está latente. Mas a gente está limitado no quê? Né? Os pais estão controlando, é claro. Controla esse pequeno aí, que o negócio agora está feio. Maquia explodir, quer fazer tudo. Fica pensando, se fosse eu, eu faria. Eu fazia. E dar discurso. Mas quando acontece, a situação fica quieta lá. Mas está cheio de energia. Mas depois vai, levando as cacetadas da vida, vai percebendo que os limites, as coisas vão fechando, vão fechando. Por que o negócio não é tão... Poxa, eu pensei que... Se eu tivesse a minha independência, independência, não? Eu ia fazer tudo. Tipo, eu ia ganhar mais dinheiro com o meu pai, eu não sei o que lá, ia fazer isso, fazer aquilo, ia resolver. Aquele problema que o pessoal tem lá, que não consegue... Problemas do mundo, por exemplo. Eu vou resolver tudo. Eu vou resolver tudo. O bagulho lá. Problema da fome, problema da miséria, problema dos bichinhos, da floresta, do Amazonas. Mas depois vai vendo que o negócio... O nome é muito complexo. Muita coisa para resolver. E muitos limites. E aí começam a acontecer tantas coisas na vida, quando a gente vai... E outros interesses também. É, outros interesses. E aí a gente vê que não consegue, muitas vezes, nem tomar conta da própria vida. Como é que você vai resolver dos outros? Tem essa também. Ela está falando, acontece isso mesmo. É, até tem negócio, só que a gente sempre acha que vai... Vai estourar, vai resolver tudo. Depois a gente vai ficando... Porque tem calma aí, né? Porque se for eu, eu vou resolver. Não sei se a gente vai ficar conformado. Tem uns que vão ficando mais conformados, todos vão ficando cada vez mais frustrados, né? É. Porque não consegue fazer nada. Vai estar lá na... Vai estar lá no vermelho, fica meio pedindo assim, nossa, acho que você é um velho lanzinza mesmo. Você começa a entender os outros. São as limitações. E o corpo físico vai alimentando esse processo também, né? Então, os jovens conseguem fazer quase tudo, claro, né? Mas depois vai limitando cada vez mais. Audição, né? Visão vai ficando cada vez mais fraca. Depois que passa o quê? Dos 45, né? Já tem que usar aquele óculos de... Como é que chama? Bifocal? É. Bifocal. Então, fala, pô, eu não quero usar isso aí, não. Acostuma, acostuma. Não dá para usar outro, não. Se já está na idade, tem que usar o bocão. Tá. E daí tem essas coisas aí que você vai ver que você tem que engolir. São limitações do corpo. Mas não se apeneta o teu corpo, sabe? Porque você é mais do que ele. Eu acho que é esse ponto. Porque os grandes iogos, eles vão falar o quê pra gente? Ó, todas essas limitações. Por que que esse mundo, né? Ele é do jeito que é? Ele é cheio de limitações? Porque esse... Como dizia Jesus, eu não sou desse reino. Entendeu? Meu reino é em outro lugar. A gente não é daqui. A gente está aqui pra passar, aprender alguma coisa e levar isso. É a experiência que a gente vai levar daqui. Só que o mundo, ele é muito limitado. O processo encarnatório aqui, ele é muito limitado. Por quê? Porque com todas essas limitações, ele está o quê? Ele está te convidando a ir além. Te convidando a perceber além do físico, além do mental. É, me convém uma hora, né? Porque essas limitações, sabe, por hora que? É pra gente respeitar, né? O limite dos outros. Pra gente amar mais o próximo. Porque se a gente faz tudo, se a gente faz tudo, a gente, né, tipo assim, vai falar aquele lado, faz porque não quer. Então, você sente no físico, você, o negócio... a experiência fica gravada. É. Vamos dizer assim, fica gravada. Você começa a perceber as coisas de outro jeito. Estou pensando agora, porque falando em limitações, teve até poucos dias atrás, acho que não chega nem um mês, eu estava ficando bem surdo de um ouvido e um zumbido e o senhor desse saiu do... Né? Sim. E eu não estava ouvindo quase nada do ouvido. Caramba, quem que é isso, né? Mas depois eu resolvi o problema. Mas eu fiquei pensando, caramba, o negócio está ficando, né? Eu fiquei pensando, nossa, eu pensei que não ouvir é uma bênção. Até imaginei, né? Se fosse para ficar mudo ou alguma coisa assim, eu tenho que, né? Não falar ou ficar... Coisa não é tão ruim, mas é aflitivo. É super aflitivo, principalmente quando tem um zumbido surdocedor dentro da cabeça de noite, 24 horas por dia. E limita bastante tanto, né, as suas atividades, você fica super irritado, quer dizer, que eu ouvi no barulho o tempo todo. E... Na parte mental também, você não consegue pensar e se concentrar direito. aquela coisa, que é tudo interligado, né? Ah, então. Então, o corpo afeta a mente, a mente aberta o corpo e o espírito fica... Ah, meu Deus! É, eu vou te contar, o yoga, nesses perrengues aí, ajuda. Você fala assim, pô, o cara faz yoga, mas é justamente por isso. Acontece os perrengues com a gente que é para a gente, para a gente, vamos ver o que está acontecendo aí com calma. Muita calma aí com a dor. E trazer esses momentos de reflexão e não se apavorar, acho que o segredo é esse. Ah, meu Deus! É o que está acontecendo! Vai! Ai, ai! Não, não é absurdo! É, sai correndo e... E vai no médico. É. É, eu fiz boa de pesquisa, é claro, né? Mas só que eram tudo coisas horríveis que eram para fazer, para fazer cirurgias complicadas, super caras e arriscadas e que não resolviam nada. Falei... Mas é coisas que você vê, você sente na pele e depois você pensa nos outros. Caramba, você conhece pessoas assim ou estão com problemas maiores. Você dá o sentimento de compaixão, mais respeito e amor. Eu falo assim, graças a Deus, eu estou... Tenho meus limites, mas meus limites são... Ah, Mariano está falando na hora de encontro das limitações é desafiador pensar assim. É, a gente tem que refletir o tempo todo. Tudo que vem para... assim que vem para as nossas vidas a gente tem que meditar um pouquinho, né? Não bater só. Só vem e a gente já reage, né? Sem nem pensar, sem nem refletir. Não, pera lá, por que está acontecendo isso? Como que é a coisa aqui mesmo? É porque é complicado, é que é um negócio bem equilibrado. Você não tem que se revoltar, não bater de frente e também não aceitar também. É uma coisa bem... Você tem que analisar uma análise fria e sincera também. Aí, onde é? É outra meditação. Ó, eu sou observador, eu percebo esse corpo, eu percebo essa mente, percebo essa emoção dos pensamentos, mas eu não sou nada disso. Mas quando passa ou quando conseguimos olhar para fora, vejo que é como se fosse um amigo, algo que vem para nos ajudar, mesmo que não pareça. Exatamente. É o ensinamento de cada um. Ao invés de se revoltar, não aceitar aquilo, mas perceber como um mestre, você falou amigo, pode ser um mestre também. Aquilo lá que está... Às vezes, a gente pensa que está prejudicando e está nos auxiliando. Que nem a gente estava na live passada, né? Das dificuldades no caminho e tal, e que o Aurobito fala assim, ela não pensa que são tipo as dificuldades, está como prova que Deus está te testando. Inverte a chave. A Aurobito fala muito de Deus como a Mãe Divina. Inverte a chave. Não é que a Mãe Divina está te testando, mas olha só, ela está te ajudando a passar pelo teste. Ela está toda hora ali, sabe? Te dando força para passar por aquilo. É que eu estava pensando também que eu sou meio rajásico, não é, Thais? Agitadinha. Agitado, cheio de energia, querendo fazer duas coisas no seu mesmo tempo. E quando eu fico quieto é porque tem a dorzinha de cabeça lá. Às vezes eu penso naquela dor de cabeça para dar uma apaziguada no rapaz aqui. Porque senão ele fica doidão, legal. Sabe aqueles caras alucinados? acho que eu sei mais ou menos assim. Daí aquelas doidas para... Está quieto? Ou então como o Yukteso fala, comporte-se. Não é essa doidão ganada. Eu levo tipo uma cacetada assim. Pau! Está quieto! A Mariana está falando é isso mesmo, não é reagir de primeira, parar e pensar. É que se a gente for analisar bem a coisa, a maioria das coisas que estão acontecendo aí pelo mundo é tudo porque a gente excede os limites e porque a gente não pensa. A gente só vai lá e faz. E não está nem aí o que vai acontecer com a gente, com os outros. A gente não quer saber. A gente quer só curtir a vida, que é uma ilusão também, porque o pessoal se anestesia de tudo que é jeito e acha que está curtindo a vida. Mas está lá, anestesiado e não percebe nada. Falando agora da pandemia, que limitaram a gente a ficar em lugares mais reclusos, dentro de casa. Fica em casa, né? É. Fica em casa. É uma limitação, mas é para o nosso bem. Embora a maioria já não está seguindo mais coisa nenhuma. Sim. Mas depois vai vir outra limitação. Provavelmente. Então, aí o negócio... Mas enquanto a gente está respeitando, né? Seguindo o que parece ser mais razoável e lógico. Então, o resto que Deus abençoe. Mas é uma prova de limitação. Uma prova até que... Eu diria até que confortável. Eu vou dizer o que todos os espiritualistas estão falando. que é um convite. Essa pandemia, ela é um convite para a gente se voltar para dentro e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida, com esse planeta e com o que a gente está fazendo com cada um. Porque não é possível, não dá mais para continuar. Já não estava dando para continuar do jeito que estava. e da maneira como está rindo, sabe Deus, como é que vai ficar a situação. Para a gente começar a gente de outra forma. Mas é o momento mesmo de a gente se voltar para a espiritualidade. Para a gente olhar para aquilo que a gente realmente é. Porque é uma transformação, não é tipo assim, uma férias, você não aprende nada com aquilo. Você tem que tirar um proveito e um ensinamento e eu acho que tem que ser profundo. Tem que refletir bem por que isso aqui está acontecendo e quais são as consequências. Respeito com o próximo, perceber o que te faz falta, às vezes ver o mar, ver alguém que está longe, ter outras sensações, mas valorizar aquilo com mais sentimento. Porque, gente, eu vou falar não adianta a gente fazer, sabe, campanhezinha bonitinha lá no Facebook, colocar lá no perfil que você está de luto por toda a turma que morreu, se você está saindo. Você está na palavra. Você está saindo, você está se preocupando nem com as pessoas que estão junto com você dentro da sua casa. Me diz se você está de luto pelos que morreram e você nem conhece. Então, tipo assim, tem essa coisa também do mundo virtual, sabe? No virtual, no Facebook, a gente é tudo bonitinho, tudo maravilhoso, ah, hashtag fica em casa, né? Estou de luto com o pessoal que morreu. politicamente correto. Todo mundo é politicamente correto, mas vai ver na vida, na real. E aí, ó, convite para você voltar para dentro. O que você está fazendo? Você está saindo? É por necessidade mesmo? Porque, assim, hoje a gente está vendo que todo mundo está colocando necessidades, né? Necessidades. que muitas vezes, a maioria não é necessidade. Porque necessidade, eu acho assim, é você sair porque acabou a comida dentro de casa, você tem que comprar. Você sair porque, ah, eu preciso comprar remédio, alguma coisa assim, né? Quando você realmente não precisa, você não pode ficar sem. Mas, sabe? Para comprar coisas desnecessárias, sair por sair, academia, ir para o bar, e restaurante. São os lugares onde é que está tendo mais, né? Contagem, o índice de contagem é mais fácil. E por último motivo que a gente ainda está aqui fazendo lives. E convidando vocês a participar das lives, falando para vocês, ó, gente, convida mais pessoas. Até que, muitos perguntaram, mas como é que vocês estão fazendo a questão, né? Monetária, tem que receber também, ó, doação. Dou o que puder, porque, assim, tudo bem, a gente está aqui, a gente está contando com a consciência, tem luz para pagar, tem água, tem internet, se não tiver internet, não tem live. Então, assim, tem todas essas questões também, acho que a gente já falou na live passada, o Deoclesso tinha a quadra com o irmão, só que eles fecharam a quadra porque é muita aglomeração de gente, não dá? E tem a mãe que é idosa, né? E tudo. O risco é muito grande. De risco. Então, fechou a quadra e a gente está contando agora com o quê? Com a colaboração que entra do Yoga. a gente está pagando as contas com isso. Então, eu sempre falo, ó, convida o pessoal, se você, claro, que tem aquela questão, às vezes muitos, né? Às vezes acontece, ah, perdeu o emprego, não estou conseguindo, tá, tudo bem, mas você quer praticar? Pratica. Pratica. A gente sempre fala, ó, a forma de ajudar, chama outras pessoas. Não para a prática. Não para a prática, de maneira nenhuma. Se você não puder pagar, a gente está falando, ó, não para a prática. A prática é muito importante, principalmente nesse momento. Então, tipo assim, pode pagar, paga, beleza, gente, ó, super agradece, porque ajuda, a gente também precisa, né? Mas, também, se não puder, meu, faz a prática do mesmo jeito. Convida outras pessoas para fazer a prática. indica para as outras pessoas. Vamos finalizar? Já demora? Então, os limites, para que saíram os limites, né? Para trazer essa percepção. E, é um desafio para moldar o nosso caráter, a nossa verdadeira essência, o que é que vamos ser, de fato. Os limites são, de fato, benéficos e não maldiçoados. São mestres, são amigos, aquilo que vai ajudar, né? na nossa caminhada aí, que é tão difícil. Porque quando a gente se depara com um desafio, né? A gente, sabe, pelos limites que a gente tem, se a gente pode transpor aquele desafio ou não. Por isso que tem a questão, também, da austeridade, que é tapas, um dos preceitos do yoga. Você vai ter um limite lá e ver onde é que você é capaz. Tem os limites, também, do jejum, também, do e-kadashi, faz um dia, é claro, não vai ficar também, não vai ficar, não vai ser mais recomeçado. É sempre equilíbrio. sempre trazendo equilíbrio. Mas aquilo lá, você vê um certo limite, você fala assim, pô, tem um, eu sou, tem uma certa resistência. Então, vai se fortalecendo. Os limites servem para fortalecer a gente também. Sim. Tanto no aspecto físico, no aspecto mental, e também, claro, espiritual. isso. Esse é isso da gente, né, Befaz? Os nossos limites. De youtuber, que a gente não queria fazer nada dessas coisas, mas a gente está fazendo. Graças a Deus, eu não vou fazer até agora. Desafiando os nossos limites, é. É. Os convites aí, da vida. A gente procura também, transformar um pouco nossos limites, aliás, os vídeos de humor, sabe, um pouco, para dar uma esticada nesses limites, sabe, você se comportar de uma maneira mais, né, extrovertida, né, sabe, para você ser, olha com mais naturalidade. Está funcionando? Acho que não, né? Estamos desafiando os limites aí. A gente vai, isso. É isso, tenha um recidente de noite, gratidão pela presença. E terça-feira tem prática. esperamos com você. Até lá. Até lá. Matidão.